Senhoras e senhores, apresento a vocês PlayerTals mais uma vez Aham, é Ouve aí De cabelos verdes, usando terno roxo Dizem que eu sou uma piada de mau gosto Sade com insano, palhaço ou vilão Se quero matar o Batman, acho que não Prefiro acabar com o seu psicológico Eu sou um pouco estranho, meio psicótico O meu prazer é ver o descontrole emocional Deixando a cidade fora do normal Eu não faço planos, eu não sigo regras O grande rival do cavaleiro das trevas Carta que faltava, então sorria O arqui-inimigo, eu sou o Coringa Então pode sorrir, eu vim divertir Até morrer de rir Um agente do caos, pra isso eu existo Why so serious? Why so serious? Então pode sorrir, eu vim divertir Até morrer de rir Um agente do caos, pra isso eu existo Why so serious? Why so serious? Você quer saber de onde veio as cicatrizes? Eu conto pra você Meu pai era um bêbado e viciado Certo dia ele chegou mais descontrolado Ramei a sua minha mãe enquanto eu olhava E veio até mim dizendo com uma faca Vamos colocar nesse rosto um sorriso Então me perguntou Why so serious? Agora veja que ironia Eu tô sempre sorrindo, mostrando alegria Olhe para mim Eu te garanto O que não nos mata, nos torna mais estranhos Fiquei tão diferente, completamente insano Um agente do caos, acabando com seus planos Nem mesmo o Batman entende o meu jogo Tudo que eu quero é ver o circo pegar fogo Então pode sorrir, eu vim divertir Até morrer de rir Um agente do caos, pra isso eu existo Why so serious? Why so serious? Então pode sorrir, eu vim divertir Até morrer de rir Um agente do caos, pra isso eu existo Why so serious? Why so serious? Clic, clic, boom! Clic, clic, boom! Colocando explosivos na cidade Boom! Clic, clic, boom! Clic, clic, boom! Fogos de artifício em Gotham City Boom! Clic, clic, boom! Clic, clic, boom! Clic, clic, boom! Colocando explosivos na cidade Boom! Clic, clic, boom! Clic, clic, boom! Fogos de artifício em Gotham City Boom! Fiz Harvey Dent, viraram duas caras O cavaleiro branco perdeu a sua alma Agora um vilão, quem imaginava? Eu não podia ir embora sem deixar a minha carta Eu entro na sua mente, espalho insanidade Até mesmo na polícia e em toda a cidade Porque a loucura é como a gravidade Basta um empurrão pra virar realidade Então pode sorrir Eu vim divertir Até morrer de rir Um agente do caos Pra isso eu existo Why so serious? Why so serious? Então pode sorrir Eu vim divertir Até morrer de rir Um agente do caos Pra isso eu existo Why so serious? Why so serious? Why so serious? Why so serious? Tributo ao Coringa Aham